Deixa aí, olha, ele não tá com uma cara boa Arranha o André, arranha o André Peraí, eu vou soltar ele, só que ele tá num jeito aqui que tá foda Arranha o André, arranha o André Só aí Bisório, será que isso presta ou não presta? É o que nós vamos descobrir com você, agora Hoje é Natal, gente, então é importante dizer Feliz Natal Nosso muito obrigado a você que acompanha sempre os nossos vídeos Que torce, que comenta, que vota nas enquetes E que compartilhe também as suas opiniões e as suas impressões aqui no Presta ou Não Presta Obrigado por fazer parte da família Bocó Repórter Isso aí ficou muito fake, né? Obrigado por fazer parte da família Bocó Repórter, é sério, falando do coração E o que eu mais gosto aqui do Presta ou Não Presta É que a gente consegue construir um diálogo, assim, legal, né? Tem opiniões diferentes das pessoas que assistem E a gente sempre consegue ter uma discussão saudável nos comentários E receber opiniões diferentes, ter essa troca de impressões e isso que é bacana Na verdade esse vídeo aqui é uma farsa Porque a gente já provou esse visório faz algum tempo atrás Alguns meses atrás numa live, hein? Foi meio bosta É, foi logo depois que ele saiu, que ele foi lançado A gente provou na live, improvisado, assim, então quem viu, viu Mas a gente achou que ele merecia um vídeo mais especial, assim, mais... Mais certinho, né, André? É, e aquela live não ficou gravada, ela ficou muito ruim Mas foi legal A experiência valeu a pena E como já faz um tempinho que ele foi lançado Ele foi no mês de agosto Já deu tempo de você provar também Então vai ser legal Porque a gente vai poder trocar experiências aqui, né, nos comentários Bate papo Por esse exemplar aqui a gente pagou R$2,69 É um preço justo por outros... É, eu já vi bem mais caro por aí em outros mercados Então acho que a gente, né, deu sorte de pegar uma promoção ali Então não tá tão ruim o preço Sobre a embalagem, então, é importante dizer que ela é menor do que o normal É, o bis normal vem com 20 chocolatinhos dentro E esse daqui vem só com 16 16 É, vale falar que na primeira vez que a gente comprou ele Eu não percebi que ele era menor Pois é, a gente tá vendo Eu só percebi que acabou mais rápido Daí eu fiquei meio triste Daí que eu fui ver que tinha menos Então esse chocolate, ele é feito de Waffer sabor Oreo E ele é recheado com creme bem parecido com o que vem no biscoito Oreo E aí coberto com chocolate branco Então vamos provar sem mais delongas Para ver como é novamente o gosto desse Ele é menor também ou não? Não, ele é do mesmo tamanho Aí vale ressaltar assim Que apesar de ele ser menor Ele tinha o mesmo preço dos bis normais lá de 20 unidades Então ele é um pouco mais caro que o bis normal Porque ele vem com 4 unidades a menos Mesmo depois de um tempo Que dançado, né? É, você pode levar isso em conta na hora de comprar Mas todas as coisas que tem Oreo, elas são meio caras Tipo o biscoito, tudo um pouco mais caro do que o normal Se fosse negresco, tava tudo bem Eu acho que presta Ele é quase o gosto daquele chocolate, né? Do bis branco normal Só que ele tem o toque do negresco que é muito bom Aquela parte preta do negresco, né? O negresco do meu dói Eu acho que presta Ele é bem parecido com o bis branco, assim, né? Só que o gosto do Waffer ali de negresco Ele ressalta mais no sabor ali E o chocolate branco em volta Então você não sente, assim, o gosto do creme dentro Então não faz tanta diferença de ser um creme Poderia ser um recheio de chocolate branco mesmo Porque não ia dar muita diferença o sabor Eu acho Eu acho que o preço é meio justo 4 a menos, sei lá, é um orçamento É uma coisa diferente, né? Não é só chocolate Eu acho que menos de 3 reais por 16 chocolatinhos Acho que não tá tão caro Não é uma facada, né? Não é uma facada E você que já provou aí o que você achou Gostou, acha que vale a pena Conta pra gente aí nos comentários E não esquece de deixar a sua opinião também na enquete aqui em cima Obrigado por assistir A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço e até lá